Vamos lá, né? Já começa um buracão, né? Grandão. Com certeza vai sair um monte de coisa de dentro desse buraco. Certeza, menina. Olha lá, passou um palitinho, né? Um cotonete dentro do buraco. Agora ele começa a retirar, né? Olha só, tá parecendo bosta. Tá parecendo, né? Você sabe muito bem. Meu Deus do céu, minha filha, tudo isso aí? Como que isso é possível? Olha o tamanho desse buracão. Sai um monte de coisas assim. Querido do céu, é bem profundo, né? Esse negócio pra sair tudo isso aí. Gente do céu, onde já se viu isso? Tira a capinça. Se fosse você enfiava uma água lá assim, já saía tudo de uma vez, né? Porque isso aí não dá certo, não. Olha só o tanto de carniça que saiu desse buraco, minha filha. Não adianta tampar agora, não adianta.